Eu sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro Uma sanfona no colo do sanfoneiro Que contagia e não tem hora pra parar Eu sou, sou cordelista, repetista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de palha Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou vaqueiro nordestino Vitalino, Gonzagão Sou a menina enfeitada, de chita, bonita Eu sou São João Coco de rote, chachado no pé Arrasta pé, chote, baião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Eu sou um povo, sou um povo, ser manteca e um良 caí Eu sou um povo, sou Saudara do dia A gente a festejar Eu sou, sou o Azabubão, o Triângulo e o pandeiro Uma safona no colo do sanfoneiro Que contagiei, não tem hora pra parar Sou casamento, caibira e pauzeiro Sou quebra-porto, sou padriculado Sou bandeirola, fogos e fogueiras Sorriso estampado Sou autenticidade Sou raiz e tradição Sou um desenho de xilografura, cultura Eu sou o São João Corpo de roda enxachado no pé Arrasta-pé, xó de baião Eu sou o povo, sou plural, não só sou forró Eu sou o São João Eita coisa boa! Viva o forró, patrimônio imaterial do Brasil E viva São João! Foi o que o senhor falou do Brasil? Leonardo! Que homem! Acabou! Bora! Música Eu sou uma azacomba, um triângulo e um pandeiro Uma safona no colo do safoneiro Que contagia e não tem hora pra parar Eu sou, sou cordalista, repetista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de palha Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou vaqueiro nordestino Vitalino com zagão Sou a menina enfeitada de chita bonita Eu sou São João Pouco de rote, chachado no pé Arrasta pé, chote, baião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Simão! Música Música